Na noite desta quinta-feira, por volta das 8 horas da noite, na BR-365, a poucos quilômetros do posto da Polícia Federal, em frente à empresa Cargill, um veículo Siena branco colidiu na lateral de um caminhão-prancha e ficou com a parte frontal bastante danificada. No veículo Siena estava um homem de aproximadamente 70 anos e a companheira de 48 anos. Eles seguiam para uma roça próximo ao local do acidente, cerca de 20 quilômetros do local do acidente. Eles foram encaminhados ao hospital regional com ferimentos leves por uma equipe do SAMU. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e foi liberado pela Polícia Federal.